1º de janeiro de 2011 1º de janeiro de 2011, o dia em que o JP teve a celebrante ideia de criar a House of Players. Sim, ele junto do Luan, Everton, Gandolf e o Felipe, criaram a House of Players para trazer notícias para todos os internautas, e não só notícias, como alguns vídeos comentados que passaram a ser frequentes na House desde uns meses para cá. E não foi pequeno o projeto, depois que o JP criou a House, ele quis uma coisa mais profunda, quis trazer quadros originais e coisas com que internautas ficassem entretidos ali passando o dia todo dentro da House of Players. E é nesse nosso primeiro aniversário que nós desejamos um feliz ano novo para todo mundo, um ótimo início de ano, e que esse ano seja um ano ótimo, tanto para nós da House of Players, como para vocês, internautas. Obrigado a todos, e um feliz aniversário, House of Players. É isso aí pessoal, agora vocês sabem como a House foi criada, o JP lá criou a House junto com o pessoal no dia 1º de janeiro de 2011, então agora a gente está fazendo aniversário, E depois dessa história aí que eu fiz para vocês, para vocês ficarem por dentro de como a House foi criada, vocês agora vão ver algumas mensagens no pessoal que apoia a gente, que sempre está lá apoiando, está conversando com a gente, batendo papo, ajuda quando pode. E agora esse pessoal mandou uma mensagem aí de parabéns para a gente, vocês vão curtir essa mensagem agora. E no final das mensagens vocês vão ver um vídeo do JP, um vídeo bem bacana que ele criou, bem louco lá, lá do estilão JP mesmo. Então vocês vão curtir as mensagens, no final do vídeo vai ter o vídeo do JP, e daí já volta para mim para fazer os meus agradecimentos, então roda aí. Fala galera da House of Players, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para dar meus parabéns para a House of Players, vocês podem não me conhecer na maioria, mas eu conheço quase todos os membros da House of Players, o pessoal que eu não conheço, eu adoraria conhecer, e é isso galera, eu continuo o que vocês são, vocês estão fazendo um ótimo trabalho pela House of Players, e eu desejo para vocês um feliz ano novo, e um feliz aniversário pela House of Players. Falou galera, até mais! A House of Players chegou para participar da comemoração do seu 1 ano de evento legal. Então peguei minha bicicleta para dar os parabéns pessoalmente, mas descobri que minha bicicleta não tinha perdido. Mas que droga de bicicleta! Então descobri que eu poderia simplesmente fazer um vídeo, mandando os parabéns, e que não precisava ir lá pessoalmente! Dividim, 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 dividim! AAAAAAAA! Fala galera da House of Players! É, o negócio aqui tá complicado mesmo. Mas é isso galera, eu fiz esse vídeo aí pequeno, espero que vocês não me odeiem por ele. É, é isso aí, é só desejar parabéns para vocês, e que tenha muitos, 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 muitos anos de vida, não, de... Sei lá, foda-se! E que o Machinima esteja mais perto de... Você! Fala aí pessoal, beleza? João Matheus RH aqui. Hoje eu queria só falar um pouquinho aí sobre o nosso aniversário da House of Players, do blog que eu participo, que eu gosto, que eu já fui internauta, que agora sou autor. É, hoje eu fiz só para uma imagem, para a gente ficar falando um pouco. Vou mostrar para vocês o que eu fiz, para a House. Só fiz uma imagem bem rapidinha, tá, sem tempo, mas eu consegui um tempo fazer esse vídeo, que é muito importante para todos nós aí da House, internautas, e nós autores, JP, Norberto, Felipe, todo mundo. Então, a House of Players, por que eu quis entrar, né? Eu não tenho muito o que falar ainda, porque eu acabei de entrar. Acabei de entrar não, mas já faz pouco tempo. A House of Players, por que eu quis entrar? Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para o JP e para vocês, galera. Eu quis entrar na House of Players porque eu acho um grande blog, que está em desenvolvimento ainda, que pode crescer cada vez mais, e mais rápido. E eu quero ajudar nisso. Foi exatamente isso que eu disse para o JP. E agora vamos falar um pouco sobre o aniversário da House. Bem, é um ano de House, né? A gente conquistou parcerias com a própria CJBR, com lojas de jogos, o e-games, o JP conseguiu para ele a Virtua. Eu estou tentando conseguir para mim de uma outra loja. Eu já tenho da o e-games, se não me engano também, já sou parceiro da o e-games. Então, a gente conseguiu muita coisa. Muita coisa esse ano. Que foi o ano de início do blog, né? Então, ano de início do blog não, né? Foi ano passado. Mas, praticamente um ano, é um ano de House of Players agora. Que vai ser dia 1. Que foi muito... Foi ser... Foi muito legal, né? O Gandalf estava me contando a história de como começou até a House. Mas eu não vou contar, senão vai ser muito... Muita coisa. Mas, então... Eu estou precisando de uma vez meio... Meio esquisita, porque eu estou meio gripado, assim, vamos dizer. É, estou meio gripado. Mas, está de boa. Eu não sei nem o que dizer, né? Porque, putz, é tanta coisa, assim, que a gente conseguiu conquistar esse ano. Eu, como internauta, eu fui participando disso. Eu fui vendo. E eu achava legal tudo que eles iam conseguindo, parcerias. E cada vez mais gente olhando o blog deles. Que o nosso blog, com certeza, e quando eu era autor, eu falei... Putz, esse blog tem o mesmo nível de notícias de um... Não sei, de grandes blogs como o CJBR. Claro, ainda não chega ao mesmo nível do CJBR. Mas, esse é o nosso objetivo. A gente chegar ao nível do CJBR ou passar. Mas, não que a gente não goste do CJBR. A gente adora, eu adoro o CJBR. Eu vejo sempre também. É... Também a gente conseguiu contatos com o próprio Guilherme. Guilherme Gamer. Conseguimos... Com todo mundo que ajudou a House a crescer. Então, não foi só a gente do blog. Foi pessoas de fora também, como o Guilherme Gamer. Virtuodiludiero. Várias pessoas da CJBR nos ajudaram a crescer. Desse jeito que a gente cresceu esse ano. Esse ano, esse primeiro ano da House. Então, a gente... Nesse segundo ano, agora, da House. A gente quer fazer o quê? A gente quer crescer cada vez mais. Trazer melhor conteúdo pra vocês. A gente quer... A gente quer fazer muitas coisas. A gente quer fazer quadros novos. Deixar cada vez a House mais organizada. E... Não que ela não esteja organizada. Mas quer deixar ela mais bonitinha ali. Mais organizada pra vocês. Pra gente ter um... Até um... Conteúdo melhor. Cada vez mais. Cada vez que a gente vai ter um conteúdo melhor. Mais vídeos. Eu vou tentar aumentar o meu número de vídeos. Pra... Pra galera. O Norberto já posta vários vídeos, né? Na House. Que eu... Eu sempre vejo os vídeos deles. O JP também tá postando vários vídeos agora. Vou começar a postar bastante vídeo. Então... Isso aqui vai ser, tipo... Todo mundo vai estar num vídeo só. Que o Norberto foi fazer. Que... Com certeza... Vai ser ótimo. Com todo mundo participando. E... Espero que vocês tenham gostado. Ainda não tinha muito o que eu falar. E... Sempre... Eu vou... Sempre vou estar participando da House. Eu falei ao JP que eu só ia sair da House. Quando a House morresse. Quando sei lá. Quando o JP morresse. Ele parece que é a House. Mas eu acho que isso não ia acontecer tão cedo. Mas... Sempre que a JP... Que a JP já vive e a House continuar aí. Eu vou estar na House. Eu vou estar ajudando a House. Vai ter certeza. Com meus vídeos. Com meus... Com minhas postagens de notícias. Eu sempre vou estar ajudando. Então eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal aí. Do que eu... Do que eu disse. Né? Desse vídeo. Que não é esse meu vídeo. Mas... Espero que tenham gostado. E... Valeu pessoal. Não tinha muito o que falar ainda. Mas com certeza aí. No ano que vem. Pode... Pode crer que eu vou... Estar falando muitas coisas. De mais conquistas. Com certeza. A gente vai estar conseguindo. Nesse ano de 2012. Valeu pessoal. Fala aí pessoal da House of Players. Beleza? Guilherme Gamer na área. Trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é para dar parabéns aí. Para um ano de blog. Blog muito bacana. De gente bacana. Principalmente JP, Norberto. E todo mundo que toca o blog para frente. Tentando trazer conteúdo diferente. Não tendo Ctrl C, Ctrl V de outros sites. Trazendo conteúdo novo para a galera. Parabéns pela iniciativa de vocês. Parabéns pelo um ano de blog. E que venham muitos mais anos pela frente. E que a gente se encontre mais nesses próximos anos. Beleza? Essa foi minha mensagem. Parabéns aí para todos. Falou. Fala pessoal. Beleza? Aqui é o Danai Quem Fala. E eu estou aqui hoje para desejar os meus parabéns ao blog House of Players. E... Bom... O blog traz muita inovação, promoção, vídeo. E... Eu acho que é um dos poucos blogs que tem conteúdo próprio. E que o conteúdo é de qualidade. E está sempre trazendo inovação, informação para o pessoal. Então... Fica aí os meus parabéns. Não só os meus, mas da Level Gaming inteira. Beleza, galera? Continuando essa força aí. Vocês vão muito, muito longe. Abraços e valeu. E aí, pessoal da House of Players. Tudo bem? Aqui é o Dexter. Eu, infelizmente, não pude pegar uma câmera para poder gravar o meu rosto. Mas eu estou mesmo assim... Com... Participando desse vídeo. Com o meu áudio, né? Aqui estou eu falando. E eu espero que tenha alguma coisa de fundo aí, né? Porque... Eu só estou gravando o meu áudio só. Mas... Esse é um vídeo especial para todos vocês. Principalmente para nós, né? Da House of Players. A gente completa um ano agora. Dia 1º de janeiro. Eu estou gravando hoje no dia 28. Mas... É que é 1º de janeiro. É o nosso aniversário de um ano. Foi quando a House of Players nasceu. E justamente um dia que ela nasceu, né? Eu estava lá. O JP já tinha me chamado. A gente estava nos preparando aí para botar... Para colocar o site no ar. E a gente foi colocando. No começo, acho que era só eu, o JP, o Felipe e o Everton. O Everton que acho que pouquíssimas pessoas devem conhecer. Mas ele também tem que ser lembrado. Porque ele começou com nós. Mas por certos problemas que ele teve. Ele acabou... Não pôde continuar aí com a gente. Mas... Aí, como acho que a maioria de vocês devem saber. Acho que muitos integrantes passaram pela House of Players. Muitos mesmo. Mas a nossa equipe oficial agora, na verdade, são... O Norberto, eu, o JP, o Felipe, o João, o Matheus. E também tem o Vitor Zezé, né? O que ele está... E não posta mais. Mas ele está na parte de administração. Mas ele está lá com a gente. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer, assim, todos vocês aí que... Sempre deram apoio pra gente desde o começo. Principalmente o pessoal lá da CJBR, que sempre apoiou a gente. Sempre nos deram conselhos sobre do que fazer. Enfim. A gente é muito grato mesmo à CJBR. É um blog sensacional mesmo. E... Acho que agora que a gente completou um ano de existência, acho que a maioria dos nossos obstáculos foram passados, né? Acho que é assim que se fala. Porque... Acho que a maior dificuldade de um blog é no seu primeiro ano de vida. Porque... Sempre tem muitos obstáculos à frente, mas... Acho que a gente conseguiu passar a maioria deles com... Com bastante força e dedicação. É... Acho que... Uma das coisas que o blog mudou na minha vida Foi o fato da gente ter muito... Ter ganhado bastante experiência em responsabilidades. Em comprometimentos. Acho que é assim que se fala a palavra. Porque... Eu não lembro agora como é que se fala. Mas acho que é aí. Comprometimento. Acho que é isso sim. Eu tô gravando isso aqui só... De primeira mesmo. Eu não estou... Parando em nenhum momento. E tô me chamando MSN. Mas deixa quieto. É... Acho que também respeito. Porque a gente aprendeu a respeitar... Não que antes a gente não tinha respeito, mas... A gente aprendeu a respeitar bastante os outros. Principalmente... Todo mundo aí do blog. Os internautas. A gente... Sei lá. A gente criou uma união mesmo. Sabe? Mas... Não é isso, né? Acho que a palavra aí... Uma pequena palavra aí que eu tô dando pra vocês é isso. Muito obrigado... Aos internautas aí também. Poucos comentam, mas os que comentam realmente fazem a diferença. Pode parecer que não, mas fazem a diferença quando a pessoa comenta. Por isso que eu tô pedindo. Eu peço... Claro. Se vocês quiserem, tal... Comentar. Porque isso ajuda bastante, sabe? É muito gratificante quando as pessoas comentam nos nossos posts. Mesmo que sejam críticas construtivas. Mas mesmo assim é bastante gratificante. Mas é isso. É quase cinco minutos. Deve ter alguma coisa aí no fundo, né? Pra ficar só minha voz. Acho que eu já falei isso. Mas tudo bem. É isso. Pessoal. A gente tá com bastante projeto agora pra 2012. A gente não pode falar nada, mas... Realmente... Eu, pelo menos, tô pensando em bastante coisa agora em 2012 pra trazer pra vocês. Eu não posso falar ainda o que é. Porque ainda tô... Tô vendo ainda. Tô estudando as possibilidades, né? Acho que é assim que se fala. Mas é isso. Pessoal. Até mais. Falou, aí. Falou. Ah, alô, alô. Aqui quem tá falando é o Rafa do Portal Emula. Eu tô aqui pra desejar parabéns por esse um ano da House of Players. Muito sucesso. Continua com um ótimo trabalho. Eu sou amigo do JP. E a gente já se viu, tal. A gente já teve juntos em uns eventos aí. O cara é super bacana. Muito gente fina. Trata a gente mesmo sem conhecer muito bem como meu irmão. Tipo, eu queria estar aqui desejando muito sucesso pra ele. Pra toda a equipe da House of Players que tem feito um bom trabalho. Nesse um ano, é... Foi difícil. Porque é o primeiro ano de blog. Então a gente sabe como é. Mas com o tempo a gente vai mostrando serviço. Vai mostrando o que a gente é capaz. E a gente chega onde a gente quer chegar. A gente começa a colher os frutos depois de um tempo. E vocês estão colhendo pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Na parte de notícias. Na parte de vídeos. Vocês fazem um trabalho muito bom. Eu acompanho. Mesmo sendo de outro blog, eu tenho o prazer de falar isso. Porque eu acompanho o trabalho de vocês. E eu acredito muito no potencial de vocês. Vocês têm tudo a crescer. E ser referência no ramo de games aqui no Brasil. Com o blog House of Players. É isso aí. Eu quero estar aqui mais uma vez falando. Parabéns. E muito obrigado pelo trabalho. Que vocês sempre continuem desse jeito. Que a humildade possa fazer parte do trabalho de vocês sempre. E que... Vocês possam estar continuando com esse trabalho. Que vocês têm muito a crescer. É isso aí, galera. É um simples parabéns. Parabéns. Para esse pessoal que realmente merece. Um abraço aí, galera. Até mais. Valeu por deixar eu estar participando desse parabéns. Um abraço. Um abraço, JP. É nóis. Sim, sim, sim. Senhoras e senhores. Fala, galera da House of Players. E o resultado é... Ou mais alguma frase que eu não lembro. Tudo isso esteve presente nos meus vídeos. Aqui na House of Players. Durante um ano. Tudo bem que eu não comecei a fazer vídeo. Desde o começo. Mas quando eu comecei. Peguei o gosto e não parei até hoje. E galera. Eu comecei muito mal. Eu admito. Mas hoje em dia. Está um pouquinho diferente. E eu estou... Desse estilo aqui, ó. Acorda, JP. Isso mesmo, senhoras e senhores. Agora com um pouco mais de loucura. Só que muito mais informação. Eu fui aprendendo cada vez mais a como lidar com os vídeos. A como editar os vídeos. Hoje em dia eu já faço... Gameplays melhores, né. A edição fica melhor. Eu aprendi a mexer um pouquinho no mundo maker. É Sony Vegas, JP. Sony Vegas. Minha cara está doendo porque eu dei mesmo um tapa na minha cara e está ardendo. Mas deixa pra lá. Isso era pra ser cortado na edição. Enfim, eu acho que nesse um ano que eu estou com o blog, eu aprendi muita coisa. Aprendi que eu tenho amigos de verdade aqui que fazem parte do blog. É o Nuberto... Vamos ver se eu lembro de todo mundo. Nuberto, Dexter, João, Felipe e... Esqueci de alguém? Eu acho que não. Caso eu tenha esquecido, coloque nos comentários. Brincadeira, pessoal. Mas então, todo esse corpo administrativo... Eu esqueci de falar isso. Corpo administrativo da House of Players. Eu tenho eles como grandes amigos, né. E é sério, galera. É muito difícil trabalhar com notícias e também com vídeos. Porque sempre tem que estar atualizando o blog. Trazendo novidade pra vocês. Porque vocês são... Vocês são o nosso motivo. De estar aqui hoje. De estar completando um ano de existência. Um ano de persistência. Um ano de notícias. Um ano de vídeos e de novidades. E tudo isso a gente fez pra vocês. Então, eu queria agradecer imensamente. Imensamente mesmo. Do fundo do coração. Muito obrigado a você que está assistindo o vídeo agora. Que curtiu a gente desde o começo. Ou se não, pegou agora o finalzinho. Quer dizer, o finalzinho desse ano, né. E que a House vai pra frente, se Deus quiser, há bastante tempo. E também, um agradecimento especial a todos os nossos parceiros. E mais especial ainda, a grande CJBR. Que nos dá um apoio imenso. O Enguileu. O Guilherme. O... Eu acho que o Zé também. O Zé nos ajudou um monte. O Vitor também nos ajudou. Já deu entrevista pra gente. Então, galera. É uma coisa que não acaba aqui. A gente está postando. Está fazendo um monte de coisa. Só que não acaba aqui. E eu sei que eu comecei com... Com uma coisa engraçada, né. Teve uma abertura engraçada. Porque eu não consigo fazer tudo sério. Mas, de coração mesmo. Obrigado a todos vocês. Eu ia falar obrigado. Obrigato. É italiano. Obrigato. Mas deixa pra lá. Então, obrigado mesmo a todos vocês que nos ajudaram. A todos vocês que curtem nosso trabalho. Que conferem nossos vídeos. Porque tem uma galera muito fiel, viu. Que sempre está lá dando like. Favoritando. Comentando. Isso é muito legal. Só que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir nosso espaço na internet. Então, se você é um dos nossos internautas. Obrigado mesmo. Valeu. De coração. Eu fico muito feliz de a gente completar um ano de vida. E, com certeza, vários outros anos estão por vir. Por aí. Isso também era para ser cortado na edição. Eu tenho que prestar mais atenção, né. Vamos lá. Não é verdade? Agora só uma coisa. Que bizadinha foi essa? Eu me acho meio estranho às vezes. Mas, então é isso, galera. Muito obrigado mesmo. E pra agradecer de verdade esse público incrível que vocês são. Eu queria trazer algumas músicas. Na verdade, é uma música só. Só que de várias formas diferentes. Do grande e maravilhoso Mario. O tema do Mario. Tocado de várias formas. Quer ver? Confere aí. Tchau. 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 Mamma mia. Tchau. Tchau. Cê pensa que é tudo? Não. Ainda tem mais um. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vamos lá! Mow Wada Mow wada Bem Obrigado, Mario Mas o teu príncesso estrei no outro bosque I'll send a war pipe to help you find your true love faster Agora um caso especial, que não é um cara, mas sim um animal. Enfim galera, isso aí foi meu agradecimento a vocês, eu acho que o Mario ficou presente nesse vídeo né, mas é isso então, eu também queria, eu tinha esquecido, mas queria agradecer também aquelas lojas que são as nossas lojas parceiras, que é a Wii Games, que é a minha loja parceira né, que é a E-Virtua, E-Virtua, e a Wii Games e a E-Virtua estão me ajudando muito, tanto a House of Players como a mim também, e é muito legal tê-las perto, conhecer também os donos das duas lojas né, e sério, é muita gente boa os dois, vale a pena comprar lá, não é porque eu sou parceiro, mas sim porque a loja é de confiança e trabalha bem, certo? Então é só isso, eu vou passar a bola para a próxima pessoa, para o Norberto aí que tá editando o nosso vídeo, vai lá, parabéns a House of Players, é nóis, até a próxima, fui! Buh! É isso aí, tamo de volta, eu fiz um ala JP, uma loucura por aqui, mas eu acho que, não sei, isso não deu muito certo, eu não sou muito bem pra isso, mas agora já vocês viram aí, as mensagens do pessoal, eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que mandou mensagem aí, o pessoal da Level Gamer, e todo mundo aí, o Guilherme Gamer, o pessoal da House também, eu tenho o Felipe, é todo mundo aí, o pessoal que mandou mensagem, o Guilherme Gamer principalmente, ele ajuda a gente imensamente, né, sempre quando pode ele tá ajudando, a gente conversa com ele no Skype, o cara é muito gente boa, e é isso que eu vou falar agora, eu vou dar a minha mensagem aqui, pra todo mundo que tá assistindo o vídeo aí, teve a mensagem de todo o pessoal, agora eu vou dar a minha, né? Então eu vou pegar aqui minha colinha, tá? Aqui com o nome do pessoal, que se não me esqueça, tem muita gente, muita gente não, mas eu me esqueço mesmo, mas vamos lá, primeiramente, eu queria agradecer, claro, aí o nosso querido amigo JP, né? Primeiramente por ele ter criado esse blog maravilhoso, né? A House, que eu sempre, todo dia, agora eu não preciso entrar em outros sites assim, pra saber algumas coisas, eu entro lá na House mesmo, já sei o que que tá acontecendo no mundo dos games, vejo o vídeo do pessoal, já sei o que que tá passando a fazer vídeo agora também, tá muito divertido os vídeos, vários quadros na House aí, e por ele também ter acreditado no meu trabalho, no que eu fazia, e ter me chamado pra House, isso foi muito bacana, mensagem de apoio que ele sempre deu, desde que eu conheci o JP, né? Eu conheci o JP, putz, eu tava vindo na internet lá, procurando alguma coisa pra fazer, e de repente eu vi lá, tweetcam, no Twitter isso, e quando eu entro lá, tá o JP fazendo tweetcam, aí ele coloca lá na mensagem, né? Me adiciona aí no MSN pra gente conversar, também vocês mandam perguntas por lá também. Daí eu fui, adicionei o JP no MSN, a gente começou a bater um papo lá, um cara super gente boa, terminou a tweetcam, a gente continuou conversando, e depois disso, eu pedi o Skype dele, né? Daí a gente conversou pelo Skype, eu disse a ele que eu tinha canal no YouTube, etc, e a gente foi, acabei entrando na House aí. Então, JP, valeu, cara, brigadão mesmo por todo o apoio, desde que cedeu pro começo, e por ter me chamado aí pra House, por fazer parte dessa equipe que é muito maravilhosa, tem um pessoal aí da House que é o Dexter, o Felipe, o João Matheus RH, que recém entrou na House, tem o Vitor, que é nosso querido administrador, ele ajuda aí a organizar a House, e tem o Bertelo, não é da House, mas ele tá sempre apoiando a gente aí, tá sempre conversando com a gente no Skype, sempre dando força quando a gente precisa, qualquer dúvida eu pergunto pra ele, como é que tá isso, como é que tá aquilo, ele sempre ajuda aí, então, Bertelo, valeu, cara. Obrigadão. E é isso, essa equipe é maravilhosa, então, não tem nem o que falar, o Felipe, ele é um pouco apelão na MW3, mas ele é muito gente boa, o Dexter também é muito gente boa, joga pra caramba também, o João Matheus RH agora, ele vai comprar um PS3, eu não sei se ele já pegou, o Vitor, ele tem um Xbox também, joga bem pra caramba, e o Bertelo, ele joga mais ou menos na MW3, JP, todo mundo sabe que ele é novo, né, mas não vem ao caso. Mas é isso, brigadão, JP, valeu mesmo. De segundo aqui, queria agradecer ao Ingleo, da CJBR, super parceiro aqui do blog, da House, ele sempre tá ajudando a gente aí em tudo, tudo, tudo mesmo, a gente conversa com ele no Skype, o cara é gente boa, pessoa caráter, honesta, sempre tá dando dica aí pra gente, a gente batendo papo lá, de repente ele começa a falar de umas coisas pra ajudar a gente a crescer mais ainda, ser uma pessoa mais honesta ainda, o cara é humilde ainda mais, e ele ajuda a gente imensamente, tanto na questão do blog, como na questão pessoal, na questão de crescer na vida. Isso ele, não tem nem palavras pra agradecer ao Ingleo, e a gente não tem nem como retribuir o que ele já agradeceu pra House, então, valeu mesmo, cara, é muito gente boa o Ingleo, todo o pessoal da CJBR é muito gente boa, o Ingleo é, não tem nem palavras, cara, brigadão mesmo. Tem também o Zé, o Zé que ele é muito engraçado, o Zé é muito gente boa também, a gente, quando ele tá falando com ele, ele brinca, tira onda, de tudo ele tira piada, é muito engraçado o Zé, valeu Zé, o Zé já ajudou muito a House, já me ajudou muito também com o canal, sempre tá lá retweetando, sim, eu pedi, sempre na medida do possível também eu tento retribuir a ajuda que ele me dá, e a ajuda a House, a gente tenta retribuir tudo o que ele faz pela gente, então, não só o Zé, como o pessoal da CJBR, então, valeu Zé, você já ajudou muito a House mesmo, divulgando aí, a House colocou lá o link da House no vídeo do Top Blog, ajudou pra caramba, brigadão Zé, brigadão mesmo. Tem também o Guilherme Gamer, que esse cara é sensacional, esse cara, tem nem palavras, porque eu comecei a fazer vídeo por causa do Guilherme Gamer, eu me inspiro até hoje no trabalho dele, e, primeiramente, uma coisa que eu queria dizer pra vocês, que eu não sei se eu já contei em algum vídeo, mas a história de eu ter começado a fazer vídeo foi por causa do Guilherme, e uma das principais coisas foi também porque a Sky chegou aqui em casa no dia que o Guilherme tava no MOC, ou seja, quando a gente pediu a Sky aqui em casa, fez um contrato aí simples pra ver como é que era, daí no dia que chegou a Sky, eu liguei, eu falei, pô, será que tem algum canal de jogo? Eu sempre queria ver algum canal de jogo, né? Algum canal de jogo, algum programa, etc. Aí fui procurar no Google, e achei um fórum de um cara dizendo lá que tinha um programa MOC, que passava no canal 86 às 8h45, daí quando eu olho pro relógio, tá lá, 8h45, eu saio correndo quando eu chego na sala, coloco no canal 86, e eu torcendo ainda pra estar liberado, né? Porque a gente fez um contrato simples pra ver como é que era, e alguns canais estavam bloqueados, e eu torcendo, aparece lá o Luciano Amaral falando, hoje a gente tá com o Guilherme Kermin aqui e tal, foi muito da hora aí, ele falou da CJBR, falou do canal dele, aí foi quando eu entrei no CJ, pra comecei a ver os vídeos, e passei a me interessar fazer o vídeo comentado também, aí foi quando eu criei o canal, e tô aqui até hoje, então tudo isso por causa do Guilherme, porque ele falou da CJBR, entrei na CJBR, entrei no canal dele, gostei do que eles faziam, e comecei a fazer também, então valeu Guilherme, não só por isso, mas por ter ajudado a gente aí, desde o começo, se acreditaram na House aí, desde o começo, sempre tá ajudando a gente aí, na medida do possível, isso ajuda bastante cara, brigadão mesmo, primeiramente ele participou do quadro, comentário duplo, ajudou muito, muito mesmo, e depois disso, ele divulgou a House aí, em alguns vídeos dele, ajudou muito mesmo, em alguns tweet cans, live stream que ele fez também, então, brigadão cara, brigadão mesmo, não tem nem como agradecer, retribuir todo o pessoal da CJBR, todo o pessoal que apoia a gente, muito obrigado mesmo, então é isso pessoal, essa é a minha mensagem aí, deixa eu colocar aqui minha colinha aqui, então essa é a minha mensagem aí, para todo o pessoal, que ajuda a gente, que apoia, manda mensagem para a gente, nos comentários da House, em cada post da House, que comenta nos nossos vídeos no YouTube, que apoia, dá gostei, dá like, que diz, ó, a House aqui, tem essa notícia muito interessante, às vezes comenta lá no post, dizendo que, a notícia está bem interessante, dizendo que é para a gente crescer, e continuar assim, então, pessoal, vocês não imaginam, como isso ajuda a gente, tá, não ajuda a gente, divulgar assim, de que a gente crescer, pode ajudar um pouco, mas, eu digo ajudar, de a gente, ter um incentivo, de continuar fazendo o que a gente faz, então, muito obrigado, muito obrigado mesmo, a todo mundo que acessa a House, e que apoia a gente aí, em cada, coisa que a gente faz, cada trabalho que a gente faz, que traz para vocês, tem muita novidade, vindo na House por aí, Hope News vai voltar, festa Hope News, trailer da semana, então, é muita coisa boa na House, quadros exclusivos aí, da House, para vocês, então, fiquem aí ligados, e obrigado aí, a todo mundo que apoia, novamente, brigadão mesmo, essa é a minha mensagem, parabéns para a House, parabéns para todo mundo da House, parabéns a todo mundo, todos os internautas, que vocês também fazem parte da House, porque sem vocês, a gente não estava aqui hoje, e é isso, obrigado, um abraço, e até o próximo vídeo, fui, que venham mais anos aí na House, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.